Oi gente, bom dia pra vocês, espero que todos aí estejam bem, com a graça de Deus. Aqui o dia tá meio nublado, tem hora que sai um pouquinho de sol e a gente fez umas mudancinhas aqui, devagarzinho a gente vai arrumando, pintando umas ideias e a gente vai arrumando. Aí eu queria mostrar pra vocês como que ficou, fazer um vídeo meio rápido aqui pra mostrar. Ó, as calanchoia ainda tão florida, tem flor pra todo lado, ó, aqui lá do outro lado do alambrado, tá cheio, olha aqui, a gente retirou os dois pés de mamão que tava pra cá, os mamão tava muito feio, ainda tem dois lá, que a gente vai esperar acabar um pouco daquela carga lá e vamos tirar também. E tava caindo muito mamão isso das minhas suculentas. Meu marido deu a ideia, a gente tirou, ele podou também essa mini framboiã aqui, ó, eu pendurei até um vasinho. E ficou assim, ó, devagarzinho a gente vai ajeitando algumas coisinhas. Tá pintando a ideia e a gente vai mudando aqui. Não sei se vai ficar bom a filmagem aí, gente. Tá meio nublado, minha trombeta de anjo tá com bastante flor, tá fechando já. Ó, agora ele resolveu abrir um pouquinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que tá. Aí eu podei também minha chuva de prata, gente, porque ela tá dando uns pulgões nela aqui. Aí eu conversei com uma amiga que eu tenho no Instagram, e ela falou que era bom fazer uma poda, adubar e passar um, acho que é um fungicida, que chama. Aqui eu passei, gente, passei aquele butox. Eu passo alguma coisinha aqui, diminuiu um pouco, mas não tanto. Se alguém tiver uma dica boa aí, ó, deixa pra mim aí. As folhas dela começam a ficar escuras, ó, e tem também coxonilha. Ela até tá com uns botãozinhos, ó, mas tá feinha. Então eu mudei, deixa eu mostrar pra vocês também aqui meu tronco, que tá bem lindo. Tô pensando em mudar ele de lugar, vamos ver. Olha como que tá linda essas fantômes. Acho que vão florir, ó. Tão bem cheio, ó. Essa aqui também, ó. E as cores dela, gente, como que tá. Olha aqui, tudo meia rosadinha. Tão linda. Daqui que dá pra ver que tá mais bonitinho, ó. Deixa eu passar pra cá. Ó como que tá linda. Tão enormes aquelas rosetas de fantôme. Aqui tem alguns calanchões que eu plantei. Um cenésio, uma jade. Aqui eu vou arrumando aos pouquinhos aqui o chão. E meu marido tinha essa peça aqui, ó. Que ele não vai usar já. Como eu não tinha nenhum tronco aqui pra pôr. Ele deu a ideia de pôr. E eu tinha essa peça aqui também que eu tinha ganhado da minha cunhada, ó. Era de pia de cozinha, ó. A pia dela quebrou e ela me deu as duas partes. Só que uma, os moços que estavam trabalhando aqui quebrou. Colocaram o saco de cimento em cima e quebrou. E eu utilizei aqui pra pôr as minhas suculentas em cima. Pra pôr a suculenta em cima, ó. Eu achei que foi bem legal. Que eu coloquei alguma coisinha. A minha alamanda ali, ó. Que eu fiz o projeto ali também tá crescendo. Esse período agora não cresce muito, né? De inverno, de frio. Fica meio empacado. As minhas margaridas tão aqui, ó. Formando bastante. Assim que começar o período de chuva, eu vou ver se eu... Quero fazer um caminhazinho aqui de margaridas dos dois lados. Quero deixar só as margaridas aqui no futuro. Então, eu coloquei esses vasinhos meus aqui, ó. Que tava lá em cima do fogão. Esse aqui, não sei se dá pra ver, ó. Daqui acho que tá mais bonito, ó. Pra mostrar, ó. Esse aqui é um vaso de paraguaense que eu fiz há pouco tempo. Ele forma muito, né? Igual o Francesco Baldi. Eu tenho muito, gente, Francesco Baldi aqui. E paraguaense. E esses um aqui também, ó. Não aumentou demais. Aqui eu coloquei minha tartaruguinha, ó. Que deu flor, ó. Suculenta dela. Olha como que tá cheia essa paraguaense. Ó, aqui tem uma perle. Ó, outra perle. Que eu tenho outra do outro lado. Tô com três perles. A perle, já pra mim, já é mais difícil de cultivar, ó. Eu coloquei esse vasinho aqui, pendentinho aqui. Gente, os vasinhos meus desses um aqui, estão tudo dando um botão com flor. A maioria tá tudo rosadinha, as pontinhas. Acho que vai dar tanta flor. Coloquei esse também que tava lá naquela bancada lá. Que tá feia aquela bancada também. A gente tá querendo arrumar ela. Assim que der. Ó, tem que mudar ela até de vasinho. Acho que tá pequeno pra ela. Essa perla é linda, né? Olha. Esse vaso aqui que coloquei em cima do toquinho. É uma parte de filtro, ó. Tá muito cheinho, ó. Vamos ver se vai pegar sol aqui pra ele florir. Se não pegar aí, eu mudo de lugar. Coloquei essa latinha minha. Aqui. Coloquei essa latinha minha aqui, ó. Tem várias aqui dentro. Acho que até vai dar flor lá, ó. Olha que tamanho dessas rosetas de paraguaias desse lado. Essa também que eu não sei o nome, ó. O meu marido trouxe pra mim três. Tô começando a formar. Cedum bronze. Ficou tão toquinho aqui pra colocar uma. Esqueci de pôr. Aqui tem no chão, ó. Quero ver se a graminha cresce aqui em volta. Tem esse fio também com algumas aqui que tá feio. Vamos ver se ela vai crescer. Agora coloquei pegando mais sol. E aquela panelinha de ferro também velha, ó. Tem uma colher de prata ali. E algumas... Alguns francesco balde. Aí falta arrumar essa gaiola. Quero arrumar um lugar pra pôr ela. Que tá meia torta aqui. Lá, gente, tinha um vaso grande ali. Que eu sempre mostrava de francesco balde. O gato derrubou. Mas tava na hora de mudar já. Eu refiz, deu três vasos. Deu esse aqui, que tá aqui, ó. E mais dois, tá lá dentro. Olha essa flor, como que tá linda. Ali tá o gato dos vizinhos. Que tá pedindo ração, mas já dei pra ele. De manhã. Aqui, ó. Essa flor tá um espetáculo, ó. Cheia, cheia de flor aqui. Até com uma muda dela ali que eu tirei. Quebrou um galinho. Tem que arrumar um lugar pra plantar. Então tá assim. Tá ficando assim a minha... Uma frente aqui. Devagarzinho a gente vai arrumando, deixando do nosso jeitinho. Aqui é os abacaxi roxo que sobraram. Eu tirei e plantei lá na frente. Eu também fiz outro canteiro. Assim que tiver bonitinho, eu vou lá mostrar pra vocês. As minhas trombetas de anjo. Aqui tem as minhas latinhas que estão super cheias também de francesco balde, ó. Essa outra aqui também, ó. Tá cheia. E tá assim, gente, ó. Vocês dá pra ver bem por causa da luminosidade. Mas devagarzinho a gente vai ajeitando aqui e vai ficar mais bonitinho. Aí depois as suculentas crescem lá. Tampa as... As vasilhinhas. E devagarzinho vai ficando bem arrumadinho. Espero que vocês tenham gostado. E deixa nos comentários pra mim. O que vocês acharam. Desculpa o tempo nublado. E não sei se deu pra ver bem. Logo, logo eu vou mexer aqui também nesse canteirinho aqui, ó. Pra ficar mais bonitinho. Pra ficar mais bonitinho. Aí eu vou mostrando pra vocês conforme a gente for arrumando aqui. Fiquem na paz, gente. Deus abençoe todos vocês aí. Obrigada por estarem aqui.